órgão, tópicos, aristóteles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro segundo, um, dos problemas, alguns são universais e outros são particulares. Problemas, universais são, por exemplo, todo prazer é bom e nenhum prazer é bom, e problemas particulares, alguns prazeres são bons e alguns prazeres não são bons. Os métodos para estabelecer e lançar por terra universalmente uma opinião são comuns a ambas as espécies de problemas. Pois, quando demonstramos que um predicado se aplica a todos os casos de um sujeito, também demonstramos que ele se aplica a alguns casos. E do mesmo modo, quando demonstramos que ele não se aplica a algum caso, também demonstramos que não se aplica a todos os casos. Em primeiro lugar, pois, falaremos dos métodos de rebater universalmente um ponto de vista, pois esses são comuns tanto aos problemas universais como aos particulares, e porque as pessoas mais comumente estabelecem teses afirmando predicados do que negando-os, enquanto os que discutem com elas procuram rebatê-los. A conversão de um nome apropriado que se deriva do elemento acidente é uma coisa extremamente precária, pois no caso do acidente, e em nenhum outro, é possível que uma coisa seja condicional e não universalmente verdadeira. Os nomes derivados dos elementos definição, propriedade e gênero são necessariamente conversíveis. Por exemplo, se ser um animal que anda com dois pés é um atributo de S, também será verdadeiro dizer, por conversão, que S é um animal que anda com dois pés. E do mesmo modo, quando se deriva do gênero, porque, se ser um animal é um atributo de S, então é ser um animal. Igualmente no caso de uma propriedade, pois se ser capaz de aprender gramática é um atributo de S, então é se será capaz de aprender gramática. Com efeito, nenhum destes atributos pode pertencer ou deixar de pertencer ao seu sujeito em parte. Devem pertencer ou não pertencer de forma absoluta. No caso dos acidentes, por outro lado, nada impede que um atributo, a brancura ou a justiça, por exemplo, pertence em parte ao seu sujeito, de modo que não basta mostrar que a brancura ou a justiça é um atributo de um homem para provar que ele é branco ou justo, pois isso fica sujeito à contestação e a dizer-se que ele é branco ou justo apenas em parte. A conversão, por conseguinte, não se dá necessariamente no caso dos acidentes. Devemos também definir os erros que ocorrem nos problemas. São eles de duas espécies, causados ou por um juízo falso, ou por uma transgressão da linguagem corrente. Porquanto aqueles que formulam juízos falsos, afirmando que um atributo pertence a uma coisa quando não lhe pertence, cometem um erro. E aquele que chama os objetos pelos nomes de outros objetos, por exemplo, chamando o homem a um plátano, transgride a terminologia estabelecida. 2. Ora bem, uma regra utópico é examinar se um homem atribuiu como acidente o que pertence ao sujeito de alguma outra maneira. Esse erro se comete mais comumente no que se refere aos gêneros das coisas, como, por exemplo, se alguém dissesse que o branco é acidentalmente uma cor, pois ser uma cor não é um acidente do branco, mas sim o seu gênero. O que afirma? Pode, naturalmente, defini-lo assim, usando essas mesmas palavras e dizendo, por exemplo, que a justiça é acidentalmente uma virtude. Muitas vezes, porém, mesmo sem tais definições, é evidente que ele apresentou o gênero como se fosse um acidente. Suponha-se, por exemplo, que alguém dissesse que a brancura é colorida ou que o passear está em movimento. Com efeito, um predicado derivado do gênero nunca se aplica à espécie sob uma forma derivada ou inflectida, mas os gêneros sempre se predicam literalmente das espécies, já que as espécies assumem tanto o nome como a definição de seus gêneros. Portanto, o homem que diz que o branco é colorido não apresentou o colorido como o gênero do branco, visto ter usado uma forma derivada, nem tampouco como uma propriedade sua ou como a sua definição, pois a definição e a propriedade de uma coisa pertencem a ele e a nada mais, ao passo que há muitas coisas, além do branco, que são coloridas, como um leno, uma pedra, um homem, um cavalo. É evidente, pois, que ele o expressa como um acidente. Outra regra é examinar todos os casos em que se afirmou ou se negou universalmente que um predicado pertence a alguma coisa. É preciso encará-las, espécie por espécie, e não em sua infinita multidão, pois assim a pesquisa será mais direta e mais rápida. Deve-se considerar primeiro os grupos mais primários e começar por eles, avançando em ordem até aqueles que já não são divisíveis. Se, por exemplo, um homem disse que o conhecimento dos opostos é o mesmo, deve-se examinar-se assim no tocante aos opostos relativos, aos contrários, aos termos que significam a privação ou a presença de certos estados, e aos termos contraditórios. Depois, se a consideração desses casos não nos forneceu nenhum resultado evidente, devemos dividi-los novamente até chegar aos que já não são divisíveis, e examinar, por exemplo, se assim acontece com os atos justos e injustos, ou com o dobro e a metade, ou com a cegueira e a visão, ou com o ser e o não ser. Porque, se em qualquer desses casos se demonstra que o conhecimento que se tem dos opostos não é o mesmo, teremos demolido o problema. E com tanto mais razão se o predicado não pertence ao sujeito em nenhum caso. Esta regra é conversível com fins tanto destrutivos como construtivos. Porque, se depois de termos sugerido uma divisão, o predicado parece ser válido em todos os casos ou em grande número deles, podemos exigir que o outro o afirme universalmente, ou então apresente um exemplo negativo para mostrar em que caso o predicado não é válido, já que, se ele não fizer nenhuma dessas coisas, o negar-se a afirmar o colocará numa posição absurda. Outra regra é dar definições tanto de um acidente como do seu sujeito, quer de ambos separadamente, quer de um deles só, e depois examinar se alguma falsidade foi admitida como verdadeira nas definições. Assim, por exemplo, para ver se é possível fazer injustiça a um Deus, pergunte-se o que é fazer injustiça. Porque, se é causar dano deliberadamente, é evidente que não se pode fazer injustiça a um Deus, porque Deus não é passível de qualquer espécie de dano. Ou, então, para ver se o homem bom é invejoso, pergunte-se quem é o homem invejoso e o que é inveja. Porque, se a inveja é a dor causada pelo inimigo, é o êxito aparente de uma pessoa de boa conduta, evidentemente o homem bom não é invejoso, porque, nesse caso, seria mal. Ou ainda, para ver, se o homem indignado é invejoso, pergunte-se o que é cada um deles, pois desse modo será posto em evidência se a afirmação é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se é invejoso aquele que se desgosta com os êxitos dos bons e fica indignado que se mágoa com os êxitos dos maus, é evidente que o homem indignado não será invejoso. Devemos também substituir os termos contidos em nossas definições por outras definições, e não nos determos até que cheguemos a um termo familiar, porque muitas vezes, se a definição se fórmula inteira, o ponto em questão não fica aclarado, mas, se substituirmos um dos termos usados na definição pela sua própria definição, ele se tornará evidente. Além disso, devemos nós mesmos apresentar o problema sob a forma de uma proposição e depois aduzir um exemplo negativo contra ela, pois esse exemplo negativo será uma base de ataque e acerção. Esta regra é quase idêntica àquela que nos manda examinar os casos em que um predicado foi afirmado ou negado universalmente, mas difere dela no arranjo do argumento. Deve-se, também, definir que espécies de coisas devem ser chamadas como as chama a maioria dos homens, e quais as que devem receber outro nome. Porque isso é útil tanto para estabelecer como para rebater um ponto de vista. Por exemplo, diríamos que nossos termos devem ser usados para significar as mesmas coisas que a maioria das pessoas significam com eles, mas quando perguntamos que classe de coisas são de tal ou tal espécie, não devemos acompanhar aqui a multidão. Por exemplo, é acertado chamar da saudável tudo o que tende a promover a saúde, como faz a maioria dos homens. Mas ao dizer-se o objeto que temos diante de nós tende ou não a promover a saúde, já não convém adotar a linguagem da multidão, e sim a do médico. 3. Além disso, se o termo é usado em diversos sentidos e se estabeleceu que ele é ou não é um atributo de S, deve-se demonstrar o argumento pelo menos num dos vários sentidos, se não é possível fazê-lo em todos. Esta regra deve ser observada nos casos em que a diferença de significados passa despercebida, pois, supondo-se que ela seja evidente, o adversário objetará que o ponto que ele pôs em questão não foi discutido, mas sim um outro ponto. Este tópico ou lugar é conversível tanto com o fim de estabelecer um ponto de vista como de lançá-lo por terra. Porque, se queremos estabelecer uma afirmação, mostraremos que num dos sentidos o atributo pertence ao sujeito, se não pudermos demonstrá-lo em ambos os sentidos. E, se estivermos rebatendo uma afirmação, demonstraremos que num sentido o atributo não corresponde ao sujeito, se não pudermos demonstrá-lo em ambos os sentidos. É claro que ao rebater um juízo não há nenhuma necessidade de começar a discussão levando o interlocutor a admitir o que quer que seja, tanto se o juízo afirma como se nega o atributo universalmente. Porque, se mostrarmos que num caso qualquer atributo não pertence ao sujeito, teremos demolido a afirmação universal, e, do mesmo modo, se mostrarmos que ele pertence num só caso que seja, teremos demolido a negação universal. Ao estabelecer uma proposição, pelo contrário, teremos de garantir a admissão preliminar de que, se ele é atribuível num caso qualquer, é atribuível universalmente, contanto que essa pretensão seja razoável. Por quanto não basta discutir um caso único para demonstrar que um atributo se predica universalmente, para argumentar, por exemplo, que se a alma do homem é imortal, toda a alma é imortal, é preciso ter obtido a admissão prévia de que, se uma alma qualquer é imortal, toda a alma é imortal. Isto não se deve fazer em todos os casos, mas apenas naqueles em que não podemos apontar facilmente um argumento único que seja aplicável a todos os casos em comum, como, por exemplo, o geômetro pode argumentar que o triângulo tem seus ângulos iguais a dois ângulos retos. Se, por outro lado, a variedade de acepções do termo é evidente, cumpre distinguir quantos significados ele tem antes de passar a refutar ou a estabelecer, supondo-se, por exemplo, que o correto signifique o conveniente ou o honroso, procurar-se a estabelecer ou rebater ambas as descrições do sujeito em questão, mostrando, por exemplo, que ele é honroso e conveniente, ou que nem é honroso, nem conveniente. Mas, na eventualidade de que seja impossível demonstrar ambas as coisas, deve-se demonstrar uma delas, acrescentando que a predicação é verdadeira num sentido e não no outro. A mesma regra vale também para quando o número de acepções em que se divide o termo é superior a dois. Considerem-se, por outro lado, aquelas expressões cujos significados são muitos, porém não diferem devido à ambiguidade de um termo e sim de outra maneira. Por exemplo, a ciência de muitas coisas é uma só. Aqui, muitas coisas pode significar tanto o fim como os meios que conduzem a esse fim, como, por exemplo, a medicina tanto é a ciência de produzir a saúde como da maneira de observar uma dieta. Ou ambas podem ser fins, como quando se diz que a ciência dos contrários é a mesma, pois, entre os contrários, um deles não é mais fim do que o outro. Ou, então, pode tratar-se de um atributo essencial e de outro acidental, como, por exemplo, o fato essencial de que o triângulo tem seus ângulos iguais a dois ângulos retos, e o fato acidental de que a figura equilátera também possua essa propriedade, pois é devido ao acidente de ser um equilátero um triângulo que sabemos que ele tem seus ângulos iguais a dois ângulos retos. Se, pois, não é possível em qualquer sentido do termo que a ciência de muitas coisas seja a mesma, evidentemente é de todo impossível que seja assim. Ou, se é possível em algum sentido, então evidentemente é possível. Distingam-se tantos significados quantos forem necessários. Por exemplo, se queremos estabelecer um ponto de vista, devemos pôr em evidência todos aqueles significados que admitam esse ponto de vista, e dividi-lo apenas naqueles significados que são necessários para estabelecer a nossa tese. Ao passo que, se queremos rebater um ponto de vista, devemos trazer à luz todos os que não admitem esse ponto de vista e deixar o resto de lado. Nesses casos é também necessário levar em conta qualquer incerteza a respeito do número de significados envolvidos. Além disso, que uma coisa é ou não é de outra deve ser estabelecido por meio das mesmas normas ou lugares. Por exemplo que uma determinada ciência é de uma determinada coisa, tratada como um fim, como meio para alcançar um fim ou como acidentalmente relacionada com ela, ou, então, que não é de tal coisa em nenhum dos sentidos ou maneira indicados acima. A mesma regra vale, também para o desejo e todos os outros termos que têm mais de um objeto. Por quanto o desejo de x pode significar o desejo dele como um fim, como o desejo da saúde, ou como um meio para a consecução de um fim, como o desejo de ser medicado, ou como uma coisa desejada acidentalmente, como acontece no caso do vinho, que a pessoa gulosa deseja não por ser vinho, mas por ser doce. Com efeito, essa pessoa deseja essencialmente o doce, e apenas acidentalmente o vinho, porque, se este for seco, já não o desejará. Seu desejo, pelo vinho é, portanto, acidental. Esta regra é útil ao tratar com termos relativos, pois os casos deste tipo são geralmente casos de termos relativos. 4. É bom, além disso, trocar um termo por outro mais familiar substituir, por exemplo, exato por claro ao descrever uma concepção, e estar ocupado por estar atrapalhado, pois quando a expressão é mais familiar torna-se mais fácil atacar a tese. Esta norma é também utilizável para ambos os fins, isto é, tanto para estabelecer como para lançar por terra um ponto de vista. 5. Afim de mostrar que atributos contrários pertencem à mesma coisa, atente-se no seu gênero. Por exemplo, se queremos demonstrar que a exatidão e o erro são possíveis no que se refere à percepção sensível, e perceber é julgar, dado que é possível julgar exata ou erroneamente, também no tocante a percepção devem ser possíveis a exatidão e o erro. No exemplo presente a prova procede do gênero e passa deste à espécie, porquanto julgar é o gênero de perceber, e o homem que percebe julga de certa maneira. Mas, pode seguir a direção contrária e ir da espécie para o gênero, pois todos os atributos que pertencem à espécie pertencem igualmente ao gênero. Por exemplo, se há um conhecimento mau e um conhecimento bom, há também uma boa e uma má disposição, porquanto disposição é o gênero de conhecimento. Ora, o primeiro argumento utópico é falaz quando se trata de estabelecer um ponto de vista, ao passo que o segundo é verdadeiro. Com efeito, não é necessário que todos os atributos pertencentes ao gênero também pertençam à espécie. Animal, por exemplo, é volátil e quadrúpede, porém não assim homem. Por outro lado, todos os atributos que pertencem à espécie devem necessariamente pertencer também ao gênero, porque, se homem é bom, então animal também é bom. E, ao contrário, para o fim de demolir uma opinião, o primeiro tópico é verdadeiro, enquanto o segundo é falaz, já que todos os atributos que não pertencem ao gênero não pertencem tampouco à espécie, ao passo que todos os que faltam à espécie não faltam necessariamente ao gênero. Como aquelas coisas das quais se prédica o gênero devem necessariamente ter também uma das espécies deste que se predique delas, e como aquelas coisas que estão na posse do gênero em questão ou são descritas por termos derivados desse gênero devem também necessariamente estar na posse de uma de suas espécies e ser descritas por termos derivados de uma dessas espécies, por exemplo, se alguma coisa se aplica o termo conhecimento científico, então se aplicará também a ela o conhecimento gramatical ou musical, ou o conhecimento de uma das outras ciências. E se alguém possui conhecimento científico ou é descrito por um termo derivado de ciência, esse alguém também possuirá o conhecimento gramatical, o musical, ou o conhecimento de alguma das demais ciências, ou será descrito por um termo derivado de uma delas, como, por exemplo, gramático ou músico, por conseguinte, se se afirma que uma expressão qualquer é de algum modo derivada do gênero, por exemplo, que a alma está em movimento. Procure-se ver se a alma pode ser movida com alguma das espécies de movimento, se, por exemplo, ela pode crescer, ser destruída ou gerar-se, e do mesmo modo com respeito a todas as demais espécies de movimento. Porque, se a alma não se move de nenhuma dessas maneiras, evidentemente não se move em absoluto. Este tópico serve, para ambos os propósitos, tanto para desbaratar como para estabelecer uma opinião. Pois, se a alma se move com alguma das espécies de movimento, é evidente que se move. E, se não se move com nenhuma das espécies de movimentos, é evidente que não se move. Se alguém não estiver bem provido de um argumento contra a afirmação, procure entre as definições, reais ou aparentes, da coisa que tem diante de si, e se uma não for suficiente, lance mão de várias. Com efeito, será mais fácil rebater uma pessoa quando presa a uma definição, pois as definições são sempre mais fáceis de atacar. Examinece além disso, com respeito à coisa em questão, que é aquilo cuja realidade condiciona a realidade da mesma, ou cuja realidade se segue necessariamente da realidade da coisa em questão. Se se deseja estabelecer um ponto de vista ou opinião, é preciso investigar que coisa existe a de cuja realidade se seguirá a realidade da coisa em questão ou porque, se demonstrarmos que a primeira é real, também teremos demonstrado que a coisa em questão é real. Se, pelo contrário, se deseja desmantelar uma opinião, deve-se perguntar que coisa é real se a coisa em questão é real, porque, se demonstrarmos que o que se segue da coisa em questão é irreal, teremos rebatido essa mesma coisa. Considere-se também, o tempo implicado, para ver se há discrepância em alguma parte. Suponha-se, por exemplo, que um homem afirmou que o que é alimentado cresce necessariamente, pois os animais estão sempre sendo necessariamente alimentados, mas nem sempre crescem. E também da mesma forma se ele disse que conhecer é lembrar-se, porque uma dessas coisas diz respeito ao tempo passado, enquanto a outra tem que ver igualmente com o presente e com o futuro. Diz-se, com efeito, que conhecemos as coisas presentes e futuras, por exemplo, que haverá um eclipse, ao passo que é impossível lembrar-se de nada que não pertence ao passado. 5. Existe, além disso, o desvio sofístico do argumento, mediante o qual levamos nós o adversário a fazer a espécie de afirmação contra a qual estamos bem providos de linhas de argumentação. Esse procedimento é por vezes uma necessidade real, outras vezes uma necessidade aparente e outras, ainda, não é uma necessidade em absoluto, nem aparente, nem real. É realmente necessário. Sempre que o que responde tenha negado algum ponto de vista que seja útil no ataque à tese, e o que pergunta dirige então os seus argumentos no sentido de apoiar o seu ponto de vista, sendo este um daqueles sobre os quais ele está bem provido de tópicos. É também realmente necessário sempre que ele, o que interroga, tendo chegado previamente a uma certa afirmação por meio de uma indução feita a partir da opinião expressa, procure depois demolir essa afirmação. Porque, uma vez demolida esta, a opinião expressa originalmente fica também refutada. É uma necessidade aparente quando o ponto para o qual passa a dirigir-se a discussão parece ser útil e relevante para a tese sem o ser realmente, quer porque o homem que se opõe ao argumento se tenha recusado a conceder alguma coisa, quer porque ele, o que pergunta, tenha previamente chegado a ela por uma indução plausível baseada na tese, e trate então de demolí-la. O caso restante é quando o ponto a que a discussão passou a dirigir-se não é nem realmente, nem aparentemente necessário, e, por sorte do contendente, é refutado numa simples questão secundária. Deve-se ter cautela com o último dos métodos mencionados, pois parece estar completamente desvinculado da arte da dialética e ser totalmente estranho a ela. Por essa mesma razão, o contendente não deve perder a calma, mas dar seu assentimento a afirmações que nenhuma utilidade tem no ataque à tese, acrescentando uma indicação sempre que assente, embora não esteja concorde com o ponto de vista. Por quanto, em via de regra, a confusão dos que perguntam torna-se maior se, depois de lhes terem sido concedidas todas as proposições dessa espécie, não podem chegar a conclusão alguma. Além disso, quem tenha feito uma afirmação qualquer fez, em certo sentido, várias afirmações, dado que cada afirmação tem um número de consequências necessárias. Por exemplo, quem disse X é um homem também disse que ele é um animal, que é um ser animado e um bípede, e que é capaz de adquirir razão e conhecimento, de forma que, pela demolição de uma só destas consequências, seja ela qual for, a afirmação original é igualmente demolida. Mas aqui também é preciso acautelar-se para não passar a um argumento mais difícil, pois às vezes é a consequência e outras vezes a tese original a mais fácil de refutar. 6. Com respeito aos sujeitos que devem ter um, e apenas um, dentre dois predicados, como, por exemplo, um homem deve ter ou bem doença, ou bem saúde, supondo-se que no tocante a um deles estejamos bem providos de argumentos para afirmar a sua presença ou ausência, estaremos igualmente bem documentados no que se refere ao outro. Este tópico é conversível para ambos os fins, pois, quando houvermos demonstrado que um dos argumentos pertence ao sujeito, teremos demonstrado também que o outro não lhe pertence, e, se demonstrarmos que um deles não lhe pertence, teremos demonstrado a predicabilidade do outro. Evidentemente, pois, a regra é útil para ambos os fins. Além disso, pode-se adotar uma linha de ataque que consiste em reinterpretar um termo no seu sentido literal, implicando que é mais adequado tomá-lo assim do que no sentido estabelecido. Por exemplo, a expressão de coração forte não sugerirá o homem corajoso, de acordo com o uso presentemente estabelecido, mas o homem cujo coração se ache em ótimo estado. Assim como também a expressão de boa esperança se pode entender no sentido de um homem que espera boas coisas. E analogamente, de boa, estrela se pode tomar no significado do homem cuja estrela é boa, como diz Xenocrates, de boa estrela é aquele que possui uma alma nobre. Poesia, estrela de um homem é a sua alma. Algumas coisas acontecem por necessidade, outras habitualmente, outras por acaso. Se, portanto, se afirmou que um acontecimento necessário ocorre habitualmente, ou que um acontecimento usual, ou, na falta de tal acontecimento, o seu contrário, ocorre necessariamente, isso sempre fornece um lincejo para atacar. Porque, se alguém afirmou que um acontecimento necessário ocorre habitualmente, é claro que esse homem negou a universalidade de um atributo universal, cometendo, pois, um erro. E da mesma forma se declarou que o atributo usual é necessário, pois então declara que ele se predica universalmente, quando não é assim. E analogamente se sustenta ser necessário o contrário do que é habitual. Porque ao contrário de um atributo usual é sempre um atributo relativamente raro. Por exemplo, se os homens são habitualmente maus, é relativamente raro encontrar um homem bom, de modo que o erro do contendor é ainda pior se afirmou que eles são necessariamente bons. O mesmo é verdadeiro se ele afirmou que uma simples questão de acaso ocorre necessária ou habitualmente, pois um fato eventual não acontece nem necessária, nem habitualmente. Se a coisa acontece habitualmente, então, mesmo supondo-se que sua afirmação não deixe bem claro se ele entende que a coisa em questão sucede habitualmente ou de forma necessária, dá margem a que acontestemos na suposição de que o caso seja este último. Por exemplo, se ele afirmou, sem fazer distinção alguma, que as pessoas deserdadas são más, podemos supor, na discussão, que ele quis dizer que tais pessoas são assim necessariamente. É preciso também verificar se ele por acaso afirmou que uma coisa é um acidente de si mesma, tomando-a por algo diferente porque tem um nome distinto, como pródigo, que dividia os prazeres em alegria, deleite e regozijo, pois todos estes são sinônimos da mesma coisa, isto é, prazer. Se, pois, alguém, disser que alegria é um atributo acidental de regozijo, estará dizendo que ela é um atributo acidental de si mesma. 7. Visto que os contrários podem ser ligados uns aos outros de seis maneiras e quatro dessas uniões formam uma contrariedade, devemos entender o assunto dos contrários a fim de que isso nos possa ajudar tanto a estabelecer como a demolir uma opinião. Ora bem, que os modos de conjunção são seis é evidente, pois, um, ou cada um dos verbos contrários será ligado a cada um dos objetos contrários, e isso nos fornece dois modos, por exemplo, fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos, ou, inversamente, fazer mal aos amigos e bem aos inimigos. Ou, então, dois, ambos os verbos podem ser unidos a um só objeto, e isto também nos fornece dois modos, por exemplo, fazer bem aos amigos e fazer mal aos amigos, ou fazer bem aos inimigos e fazer mal aos inimigos. Ou, ainda, três, um, só verbo pode ser ligado a ambos os objetos, e isto nos fornece igualmente dois modos, por exemplo, fazer bem aos amigos e fazer bem aos inimigos, ou fazer mal aos amigos e fazer mal aos inimigos. As duas primeiras das conjunções supramencionadas não constituem, pois, nenhuma contrariedade, porquanto fazer bem aos amigos não é contrária a fazer mal aos inimigos, uma vez que ambas essas maneiras de proceder são desejáveis e correspondem a uma mesma disposição. Nem tampouco fazer mal aos amigos é contrária a fazer bem aos inimigos, pois ambas essas coisas são reprováveis e pertencem à mesma disposição. E não se pensa geralmente que uma coisa reprovável seja contrária a outra, a menos que uma denote um excesso e a outra uma deficiência, pois um excesso é geralmente incluído na classe das coisas reprováveis, e da mesma forma uma deficiência. Mas todas, as outras quatro constituem uma contrariedade. Com efeito, fazer bem aos amigos é o contrário de fazer mal aos amigos, pois essas coisas procedem de disposições contrárias, e uma delas é desejável enquanto a outra reprovável. O caso é semelhante no que tange às outras conjunções, pois em cada uma dessas combinações um modo de proceder é desejável e o outro reprovável, e um corresponde a uma disposição razoável e o outro a uma má disposição. Pelo que ficou dito torna-se, pois, claro que o mesmo modo de proceder tem mais de um contrário. Com efeito, fazer bem aos amigos tem como contrários tanto fazer mal aos amigos como fazer bem aos inimigos. E, se os examinarmos do mesmo ângulo, veremos que os contrários de cada um dos outros também são em número de dois. Escolha-se, portanto, qualquer dos dois contrários que seja útil para atacar uma tese. Além disso, se o acidente de uma coisa tem um contrário, é preciso verificar se este pertence ao sujeito a que foi atribuído o acidente em apreço. Porque, se o segundo lhe pertence, não pode pertencer-lhe o primeiro, visto ser impossível que predicados contrários pertençam simultaneamente à mesma coisa. Deve-se examinar, por outro lado, se de alguma coisa foi dita outra coisa de tal índole que, se for verdadeira, predicados contrários devem necessariamente pertencer à primeira. Por exemplo, se o contendor afirmou que as ideias existem em nós. Pois daí resultará que elas estão ao mesmo tempo em movimento e em repouso, e, além disso, que são objetos tanto de sensação como de conhecimento. Com efeito, de acordo com as opiniões dos que afirmam a existência de ideias, essas ideias estão em repouso e são objetos de conhecimento. Ora, se elas existem em nós, é impossível que estejam imóveis, pois quando nos movemos, segue-se necessariamente que tudo que em nós existe se move juntamente conosco. Não é menos evidente que também são objetos de sensação, se existem em nós, pois é pela sensação da vista que reconhecemos a forma presente em cada indivíduo. Se se afirmou um acidente que tem um contrário, é preciso ver se aquilo que admite o acidente admite também o seu contrário. Pois uma mesma coisa admite contrários. Assim, por exemplo, se o contendor afirmou que o ódio se segue à cólera, o ódio pertenceria, nesse caso, à faculdade emotiva, pois é a essa que pertence à cólera. Deve-se, por conseguinte, verificar se o seu contrário, a saber, a amizade, também pertence à faculdade emotiva. Porque se assim não for, se a amizade pertence à faculdade do desejo, então o ódio não pode seguir-se à cólera. E de maneira análoga se o outro afirmou que o desejo é ignorante. Porque, se ele fosse capaz de ignorância, seria também capaz de conhecimento, e não é esta a opinião geral, isto é, que a faculdade do desejo seja capaz de conhecimento. A fim, pois, de rebater uma opinião, como já se disse, deve-se observar esta regra. Mas quando, pelo contrário, se trata de estabelecer um ponto de vista, embora a regra não ajude a afirmar que o acidente pertence atualmente ao sujeito, ajuda a defender a possibilidade de tal predicação. Pois ao demonstrar que a coisa em questão não admite o acidente que lhe foi atribuído, teremos demonstrado que o acidente não lhe pertence, nem é possível que lhe pertença. E, por outro lado, se demonstrármos que o contrário lhe pertence, ou que a coisa comporta o contrário, não teremos, em verdade, demonstrado ainda que o acidente afirmado também lhe pertence. Nossa prova não terá ido além desse ponto. A possibilidade de que ele lhe pertença. 8. Dado que os modos de oposição são em número de 4, devemos procurar argumentos entre as contraditórias de nossos termos, invertendo a ordem de sua sequência, tanto ao rebater uma opinião como ao estabelecê-la. Nós os obteremos por meio da indução, argumentos tais como, por exemplo, se o homem é um animal, o que não é um animal não é um homem, e de maneira análoga nos outros casos de contraditórias. Com efeito, nestes casos a sequência é invertida, porque animal se segue de homem, mas não animal não se segue de não homem, antes, pelo contrário, não o homem segue-se de não animal. Em todos os casos, por conseguinte, deve-se fazer um postulado desta espécie, por exemplo, que se o honroso é agradável, o que não é agradável não é honroso, e, se este último é falso, também o será o primeiro. E, do mesmo modo, se o que não é agradável não é honroso, então o que é honroso é agradável. Evidentemente, pois, a inversão da sequência formada pela contradição dos termos é um método conversível para ambos os fins. Examine-se, a seguir, o caso dos contrários de S e P na tese para ver se o contrário de um se segue ao contrário do outro, quer diretamente, quer por conversão, tanto quando se rebate como quando se estabelece uma opinião. Convém unir-se de argumentos desta espécie também por meio da indução, na medida em que isso for necessário. Ora, a sequência é direta num caso como o da coragem e da covardia, pois de uma delas se segue a virtude e da outro o vício, e de uma se segue o que é desejável, enquanto da outra se segue o que é reprovável. Portanto, a sequência é também direta no segundo caso, pois o desejável é o contrário do reprovável. E do mesmo modo nos outros casos. Por outro lado, a sequência é inversa num caso como o seguinte. A saúde é que consequência do vigor, mas a doença não é consequência da fraqueza. Seria mais certo dizer que a fraqueza é consequência da doença. Neste caso, pois, e, evidente que a sequência é inversa. Esta é, todavia, rara no caso dos contrários. Aí, habitualmente, a sequência é direta. Se, pois, o contrário de um dos termos não se segue do contrário do outro nem direta, nem inversamente, é evidente que tampouco um dos termos se segue do outro na afirmação feita, ao passo que, se um é consequência do outro no caso dos contrários, também deve necessariamente ser assim na afirmação inicial. Devem-se também examinar os casos de privação ou presença de um estado do mesmo modo que no caso dos contrários. Acontece, apenas, que em tais casos não ocorre a sequência inversa. Ela é, forçosamente, sempre direta. Por exemplo, a sensação é consequência da vista, ao passo que a ausência de sensação é consequência da cegueira. Com efeito, a oposição entre sensação e ausência de sensação é uma oposição entre a presença e a privação de um estado, pois um deles é um estado, e o outro é a privação do mesmo. O caso dos termos relativos também deve ser estudado da mesma maneira que o de um estado e da sua privação, pois aqui a sequência também é direta. Por exemplo, se 3,1 é um múltiplo, então um terço é uma fração, pois 3,1 é relativo a um terço, assim como um múltiplo é relativo a uma fração. Igualmente, se o conhecimento é um modo de conceber, o objeto do conhecimento também será um objeto de concepção, e se a vista é uma sensação, também o objeto da vista será um objeto de sensação. Poder-se levantar aqui a objeção de que, no caso dos termos relativos, não há nenhuma necessidade de ocorrer a sequência da maneira descrita, pois o objeto de sensação é um objeto de conhecimento, ao passo que a sensação não é conhecimento. Essa objeção, contudo, não se admite em geral como realmente válida, pois muitos negam que haja um conhecimento de objetos de sensação. Além disso, o princípio formulado não tem menos utilidade para o propósito contrário, isto é, para demonstrar que o objeto de sensação não é um objeto de conhecimento, apoiando-se em que tampouco a sensação é conhecimento. 9. Convém examinar também os coordenados e as formas derivadas dos termos que constituem a tese, tanto ao refutá-la como ao estabelecê-la. Entendem-se por coordenados termos como os seguintes. Ações justas e homem justo são coordenados de justiça, e atos corajosos e homem corajoso são coordenados de coragem. Analogamente, também as coisas que tendem para produzir e conservar alguma coisa chamam-se coordenadas daquilo que tendem a produzir ou conservar, como, por exemplo, hábitos saudáveis são coordenados de saúde, e um exercício vigoroso de uma constituição vigorosa, e de modo análogo também em outros casos. Coordenado, pois, designa geralmente casos como os que acabamos de mencionar, enquanto formas derivadas são justamente, corajosamente, saudavelmente e outras formadas da mesma maneira. Em geral se admite que as palavras usadas em suas formas derivadas são também coordenadas, como, por exemplo, justamente em relação à justiça e corajosamente à coragem. Segundo este ponto de vista, coordenado designa todos os membros da mesma série de termos afins, como, por exemplo, justiça, justo aplicado a um homem ou a um ato, justamente. É evidente, pois, que, quando se demonstra que é bom e digno de louvor um membro qualquer de uma série de termos afins o mesmo fica demonstrado de todos os demais. Por, exemplo, se justiça é algo digno de louvor, também justo, tanto aplicado a um homem como a um ato, e justamente, conotarão algo digno de louvor. Portanto, justamente será também expresso por louvavelmente, derivado de louvável por meio da mesma inflexão que de justiça formou justamente. Deve-se procurar o predicado contrário não apenas no caso do sujeito mencionado, como também no do sujeito contrário. Sustente-se, por exemplo, que o bem não é necessariamente agradável, pois tampouco o mal é doloroso. Ou, se este último é assim, também será agradável o primeiro. Por outro lado, se a justiça é conhecimento, então a injustiça é ignorância. E, se justamente significa sabiamente e abimente, então injustamente significa ignorantemente e inabilmente. Ao passo que, se o último não é verdadeiro, tampouco será o primeiro, como no exemplo dado acima, pois é mais provável que injustamente pareça equivaler a habilmente do que a inabilmente. Este tópico já foi explanado atrás, quando tratamos da sequência dos contrários, pois tudo o que pretendemos agora é que o contrário de P se siga ao contrário de S. Examinem-se, além disso, os modos de geração de uma coisa, e aquelas coisas que tendem a produzí-la ou a corrompê-la, tanto ao refutar como ao estabelecer uma opinião. Porque aquelas coisas cujos modos de geração se classificam entre as coisas boas são também boas elas mesmas. E, se elas mesmas são boas, também os são os seus modos de geração. Se, por outro lado, seus modos de geração forem maus, elas próprias também serão maus. Quanto aos modos de corrupção, o inverso é verdadeiro. Porque, se os modos de corrupção se classificam como coisas boas, então as coisas mesmas se classificarão como maus, ao passo que, se os modos de corrupção são considerados maus, elas mesmas aparecem como boas. O mesmo argumento se aplica também ao que tende a produzir a corromper. Porque as coisas produzidas por causas boas são também boas elas mesmas. Ao passo que, se as causas que as corrompem são boas, elas mesmas se classificam como maus. 10. Devem-se examinar também as coisas que se assemelham ao sujeito em questão e ver se se encontram num caso semelhante. Por exemplo, se um ramo de conhecimento tem mais de um objeto, também o terá uma opinião. E, se possuir visão é ver, então possuir audição é ouvir. E de maneira análoga com as demais coisas, tanto as que são semelhantes como as que são geralmente consideradas como tais. O tópico de que falamos é comum para os dois fins, porque, se se afirmou algo de alguma coisa particular, a mesma afirmação se aplicará também às outras coisas semelhantes, ao passo que, se a afirmação não é verdadeira de uma delas, também não o será das outras. Procure-se ver também se os casos são semelhantes com respeito a uma só coisa e com respeito a várias coisas, pois às vezes deparamos com uma discrepância. Assim, se conhecer alguma coisa e pensar nela, então conhecer muitas coisas e estar pensando em muitas coisas, mas isto não é verdadeiro, pois se pode conhecer muitas coisas sem estar pensando nelas. c. Pois, a última proposição não é verdadeira, tampouco era a primeira, que se referia a uma coisa só, a saber, que conhecer uma coisa e pensar nela. Argumente-se, além disso, partindo dos graus maiores ou menores. No que toca os graus maiores, existem quatro regras utópicos. Uma delas é, examinar se é um grau maior do predicado se segue um grau maior do sujeito, por exemplo, se o prazer é um bem, veja-se também se um prazer maior é um bem maior, e, se fazer uma injustiça é um mal, veja-se se fazer uma injustiça maior é um mal maior. Esta regra é útil para ambos os fins, pois, se um acréscimo do acidente se segue a um incremento do sujeito, como dissemos, evidentemente o acidente pertence ao sujeito, ao passo que se uma coisa não se segue da outra, o acidente não pertence ao sujeito. Isto deve ser estabelecido por indução. Outra regra é, se um predicado é atribuído a dois sujeitos, supondo-se que ele não pertence ao sujeito ao qual é mais provável que pertença, tampouco deverá pertencer àquele a que é menos provável que pertença, e, inversamente, se pertence ao sujeito a que é menos provável que pertença, deverá pertencer igualmente ao outro. E, por outro lado, se dois predicados são atribuídos a um sujeito, então, se acontece não lhe pertencer o que mais geralmente se acredita que lhe pertença, tampouco lhe pertencerá ao outro. Ou, se lhe pertence o que menos geralmente se acredita que lhe pertença, com mais forte razão lhe pertencerá ao outro. Mais ainda, se dois predicados são atribuídos a dois sujeitos, então, se aquele que mais geralmente se acredita pertencer a um dos sujeitos não lhe pertence, tampouco o predicado restante pertence ao sujeito restante. Ou, se o que menos se acredita pertencer a um dos sujeitos lhe pertence, com maior razão pertencerá ao outro ao sujeito restante. Além disso, pode-se argumentar partindo do fato de que um atributo pertence, ou se supõe geralmente que pertença, em grau igual ao sujeito, de três maneiras, correspondentes aos três últimos tópicos dados em relação a um grau maior. Porque, admitindo-se que um predicado pertence, ou supõe-se que pertença a dois sujeitos em grau igual, então, se ele não pertence a um deles, tampouco pertence ao outro. Ao passo que, se pertence a um dos dois, deverá pertencer também ao outro. Ou, supondo-se que dois predicados pertencem em grau igual ao mesmo sujeito, então, se um deles não lhe pertence, tampouco pertencerá ao outro. Ao passo que, se um dos dois realmente lhe pertence, o outro também lhe pertencerá. O caso também é o mesmo se dois predicados pertencem em grau igual a dois sujeitos, porque, se um dos predicados não pertence a um dos sujeitos, tampouco o outro predicado pertencerá ao outro sujeito. Ao passo que se um dos predicados pertence a um dos sujeitos, o outro predicado também pertencerá ao outro sujeito. Pode-se, pois, argumentar partindo de graus maiores, menores ou iguais de verdade, do número de maneiras que acabamos de indicar. Deve-se, além, disso, argumentar partindo da adição de uma coisa a outra. Se a adição de uma coisa a outra faz com que esta outra se torne boa ou branca, quando anteriormente não era boa nem branca, então a coisa acrescentada será branca ou boa, isto é, possuirá o caráter que comunica ao todo. Por outro lado, se a adição de alguma coisa a um dado objeto intensifica o caráter que ele possuía tal como foi dado, então a coisa acrescentada possuirá, ela mesma, esse caráter. E analogamente quanto aos demais atributos. Esta regra não é aplicável a todos os casos, mas apenas àqueles em que se veja realmente que ocorre o excesso descrito por nós como intensidade aumentada. Não é esta regra, no entanto, conversível para o fim de refutar uma opinião. Porque, se a coisa acrescentada não torna a outra boa, nem por isso é evidente que ela mesma não seja boa. Com efeito, a adição do bom ao mal não faz necessariamente com que o mal se torne bom, como a adição do branco ao preto não faz com que o preto se torne branco. Por outro lado, qualquer predicado de que possamos expressar graus maiores ou menores de inerência pertence também absolutamente ao sujeito, pois graus maiores de bom ou branco não se atribuirão ao que não é bom ou branco. De uma coisa má nunca se dirá que possui um grau maior ou menor de bondade do que outra, mas sempre de maldade. Esta regra tampouco é conversível para o fim de refutar uma predicação, porquanto vários predicados dos quais não podemos expressar um grau maior pertencem aos seus sujeitos de maneira absoluta. O termo homem, por exemplo, não é atribuído em grau maior ou menor, mas um homem é um homem de maneira absoluta. Devem-se examinar do mesmo modo os predicados que se atribuem sob um aspecto determinado e num tempo e lugar dados. Porque, se o predicado é possível sob determinado aspecto, é também possível absolutamente. E do mesmo modo quanto ao que é predicado num tempo ou lugar dado, pois aquilo que é absolutamente impossível tampouco é possível sob qualquer aspecto, nem em qualquer tempo ou lugar. Neste ponto pode-se levantar uma objeção, dizendo que sob um determinado aspecto as pessoas podem ser boas por natureza, por exemplo, podem ser inclinadas à generosidade ou à temperança, mas de um modo absoluto não são boas por natureza, pois ninguém é prudente por natureza. E, do mesmo modo, também é possível que uma coisa escape à corrupção numa ocasião determinada, não sendo, todavia, possível que escape absolutamente a ela. E, por outro lado, também é uma boa coisa, em certos lugares, observar tal ou tal dieta ou regime, como, por exemplo, em zonas contaminadas, embora não seja uma coisa boa em sentido absoluto. Além disso, em certos lugares é possível viver isolado e só, mas, falando de modo absoluto, não é possível viver isolado e só. Do mesmo modo, também em certos lugares é honroso sacrificar o próprio pai, como entre os tribalos, ao passo que, falando de modo absoluto, isso não é honroso. Ou, talvez isso indique uma relatividade não a lugares, mas a pessoas, pois onde quer que elas se encontrem acontece o mesmo. Em toda parte esse ato será considerado honroso entre os tribalos, simplesmente porque são tribalos. Mais ainda, em certas ocasiões é uma boa coisa tomar medicamentos, por exemplo, quando se está doente, mas não é assim de modo absoluto. Ou talvez, isso possa indicar uma relatividade não a uma ocasião determinada, mas a um determinado estado de saúde, pois não importa quando isso ocorra, se a pessoa se encontra em tal estado. Uma coisa é absolutamente assim se estamos dispostos a dizer dela, sem qualquer adição, que é honrosa ou contrário. Negaremos, por exemplo, que seja honroso sacrificar o próprio pai, isso só é honroso para determinada gente, não é, por conseguinte, honroso em sentido absoluto. Em compensação, diremos que honrar os deuses é honroso sem acrescentar mais nada, porque é honroso em sentido absoluto. E assim, de tudo aquilo que, sem qualquer adição, se considere geralmente honroso ou desonroso, ou ss de qualquer outra coisa da mesma espécie, se dirá que é assim absolutamente.